Nossa, agora deu muito ruim. Nossa, agora deu um ruim federal aqui, velho. Pelo amor de Deus, o que eu tô fazendo aqui, velho? Hello Kitty, pelo amor de Deus, ninguém atira nas costas. Pelo amor de Deus, Ave Maria, Jesus. Ô, até eu tô tão ansiosa. Jesus amado, que partida. Ó, ele tá me dando, até em mim tá dando um... Ele tá ali ainda? Nossa. Meu Deus, não morre. Nossa, 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 nossa. Tá começando, rapaziada. Agora tá valendo a cada aquilo que eu fizer, sem conto. Então o bagulho vai ser louco, meu amigo. Já vou cair aqui na minha calzinha de sempre. Aquela cal que só a Rafão cai. Pra sol isso aqui é muito bom, ó. Porque eu já vim aqui, ó. Eu vou desafiar você. Você diz que sabe jogar. Você diz que sabe mexer. Eu não estou suportando mais. 100 reais. Cada bonequinho que você matar, 100 reais. E se você perder, é meu. É seu, vai gastar sempre. Eu vou sair hoje, eu vou gastar tudo. Então, hoje eu tô desafiando. Vou desafiar você. Você diz que sabe jogar. Você diz que sabe jogar. Não. Você diz que sabe. Eu não estou suportando mais. Meu amigo, vai ser muito travesti que eu vou comprar. Você ganha esse dinheiro todinho ou eu vou passear com esse dinheiro todinho? O que você acha? Eu vou ganhar, pô. Não vai. Já estou até vendo a carrada de travesti que eu vou trazer aqui em casa. Que coisa absurda. Então eu estou desafiando. E na verdade, você desafiar também. Porque se você não for, é meu. Olha só. Já morri aqui, Cidinho. Ó. Já morri aqui, Cidinho. Só porque você fica aí, ó. Calma, para de balançar o dinheiro na minha cara um segundo. Pelo amor de Deus. Claro que eu quero. Eu quero dinheiro para mim. Porque se você tudo, vai ficar tudo para mim. Eu vou gastar tudo no meu passado. Vou abrir, vou abrir, vou abrir. Vou abrir. Se prepara. Eu vi o cara pulou igual o Tietchan na minha cara ali, meu amigo. Estou desafiando o Rafael. Pulou me dando uma assarrada na cara, meu amigo. Era o Fezinho Patati que está ali, meu amigo. É, Derson. O Fezinho Patati tentou atacar o Rafão. Pulou como um chimpanzé. Eu não estou conseguindo me concentrar porque essa partida está valendo o quê? Nossa, Cidinho. Tá bom, Cidinho. Tá bom, a gente já entendeu. Nossa, sei você não matar nenhum para me catar. Tá tudo para mim, ó. Olha lá, olha lá. Deu o primeiro jab. Deu o primeiro jab. Ah, não. Eu não quis. Mano, eu podia ter tentado puxar dois capas ali, mas eu fiquei com medo de ficar parado. Porque eu sei que está valendo muita coisa. Pera aí, meu amigo. Pera aí, meu amigo. Puxei o primeiro capa, mas não deu dois, mano. Vou tirar a cara no aberto aqui, velho. Vai subir na guarita. Mano, eu não vou esquentar a cabeça com esses caras na guarita aí, meu amigo. Eu não sou mãe de ninguém para vir buscar na casa, não. Odeio ruxar em cara na guarita. Quer ficar na guarita? Fica aí, meu amigo. Ainda mais que está valendo sem conta, eu não vou jogar um travesti fora por você, meu amigo. Eu não vou jogar uma noite com um travesti fora para tentar ruxar você. Se eu morro ali, já era. Pai, eu estou sentindo cheiro. Não está saindo nada. Eu não estou achando ninguém para trocar aqui. Eu gastei meus dois gelos naquele cara que veio igual um chimpanzé em cima de mim. Olha que cheirinho bom do dinheiro. Passear com esse dinheiro. Tem um cara ali? É impressão minha ou tem um cara aqui? Eu sempre acho que tem um cara aqui. Vai de novo. Canta a música de novo. Vou desafiar você. Não! Mano, você é demais. Eu sou, rapaz. Olha. Cidinha222 com seu novo hit do verão. Vou desafiar você. Eu vou desafiar você. Você disse que sabe jogar. Sabe? Não estou vendo. Eu estou tentando achar alguém, pô. Eu vou ir lá para cá e não acho ninguém. Vai ser pagou os caras aqui para não aparecer, mano. Eu estou sem gelo no aberto. Olha que merda que eu estou fazendo, velho. Porque eu estou igual um cachorro atrás de ração. Tem um cara aqui, ó. Vai perder. Ederson do gol quadrado está passando. Cadê? Escuta só o carro dessa desgraça. Está virando, está virando. Virou o chevetão. Agora vai ser... Ele vai ruxar. Vou desafiar você. Ele não está rasgando nada. Ele... Eita. Nossa senhora. Menino é bom. Nossa senhora. Está vindo. Eu acho que está faltando aqui uma força do marão. 444. O que você acha? Nossa. 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 Prega fogo, filho. Prega fogo. Só dou capa e o cara não morre, velho. O cara não morre por nada, velho. Ai, vou sentar porque eu sou bom, não, hein? Para, Rafael. Senta aqui, ó desgraçado. Não vou te dar meu dinheiro, não. Pode parar. Não. É assim, não. Pode parar, Rafael. Não. Toma esse dinheiro. Não vai fazer mais nada, não. É meu. Não, vai jogar mais uma. Não, esse dinheiro agora é meu. Você vai continuar assim? Canta a música para me relaxar, então. Vou desafiar você. Você disse que sabe jogar. Você disse que sabe mexer. Eu vou desafiar você. Tá bom. Agora eu relaxei. Meu amigo, aquela 12 e 9 você dá na mão da minha mãe, meu amigo. Mas ela mata. Ela só dá dois tiros, pô. Mato mesmo. Dá um capa cagado daquele. Se eu pego um cara daquele na rua, meu amigo. Eu pego ele de um lenha vindo comprar um pão. Eu pego a sacola de pão dele. Eu faço ele comer o pão seco, meu amigo. E sem água. Nossa, você tá mal? Tô brincando, gente. Todo mundo sabe que eu sou um cara da paz. Eu, na escola, nunca briguei. Eu estou conhecendo. Não brigou mesmo. Nunca fui um cara de brigar. Nunca fui um cara de briga. Não, não. É verdade mesmo. Nunca briguei. Porque quando começava a briga na escola, o primeiro tapa que o cara me dava já tava desmaiado. Nem chegava a brigar. Lembra que você voltou com o olho roxo uma vez? Sim. Com as contábeis, acertou teu olho. Ih, rapaz. Mula. Eu me afobei lá naquele cara de 12. Porque eu fui puxar a MP. A MP não veio pra mão. Eu fui sem arma. O emulador tá travando. É culpa do emulador. Não é culpa minha. Eu não sei o que você sabe, não. Vocês têm que entender que quando eu morro não é culpa minha. É culpa do emulador, gente. Não vem com essa, não, Rafael. Beleza. Eu tô com gelo. O bagulho vai ser louco agora, meu amigo. Então vamos. Eu vou ficar full 3, meu amigo. Agora eu quero ver. O que é isso? Você tá fazendo ginástica? O famoso abaixada do brega funk pra opacolete. Nossa. Nossa. Eu tô caindo com sono, filho. E eu já vou desistir. E eu vou levar esse dinheiro embora. Você vai ganhar ou não vai o dinheiro? Eu vou, eu vou. Você quer o dinheiro ou não quer? Eu quero. Então faça por onde? Vamos fazer o seguinte. Você vai pegar esse dinheiro e você vai pular de paraquedas. Eu não. É capaz. Você consegue pagar uma ida de... Você consegue pagar um salto de bungee jumping isso aí. Não, eu vou passear de trem. Vai passear de trem. De trem. Ela, Rosemary, Jorginho, Tulinha, Hatfield. São a gang das tias, meu amigo. Vamos passear de trem. Vamos passear de trem. E o Rafael vai ficar sem o dinheirinho e dar tudo pra mim? Eu não acho ninguém, meu amigo. Eu juro pra vocês que é ranqueado. Só que eu não acho ninguém. Também é ranqueado. As Dima 3, os caras ficam escondidão. Os caras ficam igual rato na toca, meu amigo. Só eu que tô saindo no aberto procurar a cara. Cadê vocês, campers? Eu preciso do meu dinheiro. E não vai ganhar. Quem quer dinheiro? Eu acho que eu vou também, com esse dinheiro, eu vou começar a pagar umas aulas de brega funk pra mim. Então, quer dinheiro? Ah, vou pagar outras aulas pra mim. Eu acho muito importante a gente começar... Rapaziada, escuta, pra você. Pro seu futuro. É muito importante hoje em dia. Toda empresa tá pedindo no currículo saber dançar brega funk. Uma coisa muito importante. 3 é saber dançar o brega funk. Certamente que sim. Daqui a pouco o Cidinha vai ensinar um pouco do brega funk aí pra nós. Rafael, você tá só sentindo o cheiro da grana aí. Ah, mano, eu tô no meio da safe aqui. Ninguém aparece. Pô, eu tô pedindo atira em mim, meu amigo. Eu tô pedindo atira em mim, pelo amor de Deus, que eu quero trocar com alguém. Olha, rapaz. Ah, não é possível que não tenha ninguém em Ford, mano. Eu tô aqui, velho. Eu tô aqui, ó. Eu tô cara a tapa. Eu tô igual o Hot Vard que escapou da coleira e tá indo atrás de todo mundo. Eita, vou pegar o silenciador que é bom. Silenciador é uma... O que tem nesse jogo aqui é o silenciador. Eu tô... Parece que eu tô daquele cara no filme do Wilson lá, porque eu não acho ninguém. Wilson! Nossa, que susto, Rafael. Meu Deus do céu. Eu tô dentro da minha casa procurando alguém pra ganhar uns 100 contos. Quando tá valendo dinheiro, ninguém aparece, meu amigo. O problema é achar alguém. Se eu conseguisse achar alguém, eu conseguia. Posso guardar pra mim o dinheiro? Posso guardar? Posso guardar? É meu? Calma, espera a partida acabar. Posso confirmar meu passeio? Pô, espera a partida acabar aqui. Não, eu já tô vendo que não vai. Posso confirmar meu passeio? Eu vou lá, confirma. Piratuba, à vista, estou indo. Ninguém upou aqui, velho. O Rafael já patrocinou a minha viagem. A Cidinha está indo. Posso guardar? Nossa, quebraram meu cheveto ali, velho. Nossa, botou fogo ainda. Estouraram meu cheveto ali, velho. Eu ia ruxar com aquele carro ali. Nossa, menino. Nossa. Eu vou nos drops, velho. Eu vou procurando no drop. Gente! Nossa. Esqueceram de mim. Esqueceram mesmo. Pô, os caras são sem graça. Ninguém quer trocar tiro comigo, velho. Rafa, hoje tá feio. Os caras são mó sem graça, velho. Mas você também, Rafael. Pula esse muro aí, ó. Desce pra baixo. Tá vindo o Zé Carrinho aí, ó. Ei, atende aí. O Zé da recaída tá ligando aí. Os caras são muito peidão, velho. Ninguém para pra trocar, mano. Você viu o cara a costa? Ah, não, velho. Agora meu botão começa a falhar. Tudo falha, mano. Tudo falha. Impressiona. Ah lá, primô. Tomou dois capas. Ai. Matou. Matei, matei. Me dá sem conta, sem conta. Sem conta, sem conta. Eu falei, meu amigo. Não sei. Pra mim fazer kill é só os caras aparecerem. Tem mesmo. Tem um cara na guarita. Tem um cara na guarita, meu. Quer dinheirinho? Vai complicar. O cara na guarita vai querer me atrasar. Ai. Ai. Meu Deus do céu, velho. Por que você fez igual o Datena agora? Meu Deus do céu. O cara até deu a W ali na guarita. Sabe qual o perigo de uma W numa guarita? Eita, e tem cara a costa ainda, mano. Pera aí, velho. Só ganhei sem conta até agora, mano. Cadê os caras pra mim ganhar mais dinheiro, velho? Ah, não, Rafael. Tomara que você só fica nesse cenzão. Você ganha prejuízo pra mim, não é? Você desafia o Mairão. Porque pra mim você perdeu. Ganhei o dinheiro. Ah, mano. Esses caras de 12 nova, eles vêm com uma... Ganhei o dinheiro. Eles vêm com uma audácia, meu amigo. Porque eles sabem que essa arma aí, eles são... Eu vou matar você, desgraça. Gastei tudo meu gelo numa desgraça. Mano, não tem como trocar com uma... Um cara com uma 12 dessa. Nossa senhora. Vai, filho. Vai, filho. Calma, calma. Não tem como trocar com um cara desse. Filho do céu. Pegou. Não tem como trocar com um cara dessa 12, mano. Essa 12 virou o... O exódia do Free Fire. Ainda mais naquela distância ali. Desgraça. Gastei uma porrada de gelo aqui, meu parceiro. Tudo meu... Tudo minhas economias de gelo foi ali naquela trocação. Ah, não. Pinei. Eu vou pegar aquele cara ali, mano. Eu vou dar um cuecão nele, velho. Tira a cara aí, então. Vamos trocar. Quer trocar, nós troca. Já falei. Ah, agora eu cansei de brincadeira, mano. Eu vou ir pra cima. Eu vou tirar os... Os caras não querem trocar comigo. Eu vou entrar dentro da casa, meu amigo. Eu vou entregar o PM dando voadora na porta. Tá vindo mais um ali, ó. Nós já faz isso aqui, ó. Nós já dá dois capas. Ah, não. Os caras não morrem, velho. Tá imortal. Tá com o cheat do GTA Saunders, meu amigo. Pera aí que eu vou pra cima dele, meu amigo. Nós vem por aqui, ó. Nós já dá aquela trabalhada aqui, ó. Elevei. Tá, merda. Agora deu ruim. Nossa, agora deu muito ruim. Nossa, agora deu um ruim federal aqui, velho. Pelo amor de Deus, o que eu tô fazendo aqui, velho? Hello Kitty, pelo amor de Deus. Ninguém atira nas costas. Pelo amor de Deus. Ave Maria, Jesus. Opa, até eu tô ficando ansiosa. Jesus amado. Que partida. Uai, tá me dando até... Até em mim tá dando... Ele tá ali ainda. Nossa. Meu Deus, não morre. Nossa, nossa, nossa. Morre, desgraça. Marrou. Morreu. Não dá, velho. Hoje eu tô zicado. Não era o meu dia de ganhar dinheiro. Tô jogando igual burro também, velho. Veio só 300 reais. Vai, mas você ganhou 300, já tá bom. O cara não morria, velho. O cara de tiro, mano. Esses caras, eles tão abençoados, velho. Ninguém morre. Então essa aí foi a partida, rapaziada. Uma do gameplay bem bosta, né? Ganhei só 300 reais. Não deu... Pô, tava valendo dinheiro aí. Não consegui representar. Desculpa, galera. Eu sou um fracassado. A minha carreira de jogador acaba aqui hoje. O resto é meu? Eu torci pra você perder porque eu ficava com o dinheiro... Foi a zica que ela me jogou, mano. Foi a zica. Eu não falei nada, mas eu tava assim, ó. Hoje eu não tava no dia de ganhar dinheiro, mano. Pô, tava valendo 100 reais, velho. Você perdeu e eu ganhei. Ah, bom. É meu? Isso aí foi a partida. Se você curtiu, deixa o like. Eu sou um bosta. Meu nome é João Paulo e eu sou um bosta. E a Cidinha ganhou o dinheirinho. Tá bom.